Olha quem tá de volta! Tá aquecendo o garoto! Tá magrinho, 31 anos e ganhou o apelido de O Profeta! O Profeta Dedé Conaldo, ele tá de volta, senhores, e vai começar Libertadores da América! Temos no grupo com América de Cali, Esporte Cristal, Nacional Montevideo e vamos ter muito mais aí, Campeonato Brasileiro e Libertadores, a gente vai em busca de muita coisa legal nessa temporada com o Dedé Conaldo! Você acredita em títulos? Você acredita no bicampeonato da Libertadores do Galo? O Dedé Conaldo falou, ó, pode avisar que eu vou buscar! Eu falei, é, Dedé Conaldo? Ele falou, é, professor, pode avisar pra torcida do Galo que eu vou buscar! Nós seremos bi da Libertadores! Eu falei, caraca, até me emocionei, ó, tô arrepiado, mano! Vocês não tão vendo aí, mas arrepiou até os cabelinhos das costas, irmão! Mas é isso, rapaziada! Tamo de volta depois de muito tempo aí, quase, acho que mais de um mês sem rumo ao estrelato! Eu acho que a gente vai ter um problema com esse save aqui, porque 2024, eu acho que ele trava em outubro! Eu não sei se vocês lembram, mas a minha Master League com a Madureira travou na mesma data! E o rumo ao estrelato do meu sobrinho travou também nessa mesma data, então acho que pode dar merda! Se der merda, a gente vai ter que fazer o que a gente fez na Master League, simular alguns jogos ali, jogar fora do rumo ao estrelato! Mas vamos torcer pra que não dê merda! Vamos torcer, talvez eu tenha iniciado esse rumo ao estrelato um pouco depois, se bem que eu comecei bem na mesma data ali na Master League com o Madureira, né? É! Vamos torcer pra não dar merda! E tá ali o Dadeco falando que estamos em transição! A gente foi eliminado no último episódio pro Corinthians, né? Na Copa do Brasil! Até dei uma desanimada, mas vamos que vamos! A vida não para, rapazi! Vamos começar aqui na Libertadores, primeira fase América de Cali, tamo ali no time titular junto com o Marrone, esse time do Galo é muito bom, hein? Vamos torcer pra que dê bom, rapaziada! Tem que sair, essa Libertadores junto com o Mundial tem que sair! Não rolou nas últimas temporadas, mas vai rolar nessa! Vamos pra cima da América de Cali, mas antes eu quero 10 mil... 10 não, muita coisa, né? 5 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais, a pessoa não tá lá, links aí embaixo na descrição, se você não é inscrito, inscreva-se! Ative o sininho, são dois dias por dia, e é isso, próxima da América de Cali! Ó, torcida do Galo! Marinho, eu sei que você treme, então a faixa ali pro Cruzeiro... Cruzeiro que não vive uma boa fase... E você ligado na hora do Lobo! O Google ataca, hein? Rolou pelo ó, até estrear a Libertadores! O Dadeco já assumiu a 10 ali, tá preparado pra Libertadores... Kleber Machado narrando no nosso jogo, geralmente dá merda, hein? Os dois times tendem a apertar os seus adversários... Tendem, tendem, tendem! Ó, cruzamento na cabeça da do pai, vai! Ih! Que isso, não foi gol não? Tá impedido, né? Esse gol porque eu sabia que tava impedido, rapaziada! Se eu não tivesse pedido, eu teria feito, fica tranquilo! Que é Dadeco Ronaldo, vocês acham que Dadeco Ronaldo em condição legal pra perder um gol desse? Não é mais! Aham, sim! Uiba! Bolão! Botou na frente! Dadeco Ronaldo pediu! Ih, vou devolver ou não, papai? Eu vou em busca do gol! Ai! Opa! Pênalti! Pegou o Dadeco Ronaldo, quase arranca a canela dele e Dadeco Ronaldo... Tocou! Pode devolver! Devolveu! Dadeco Ronaldo, caraca! O Dadeco Ronaldo é um assinante e desejo tudo de bom pra você, inspiração, TMJ! Olha aí, ô pai! Só que o Dadeco Ronaldo não tá inspirado, né? É muito tempo sem jogar também, rapaziada! Olha só! Ush! O que é isso? O que é isso? Não consegue, né? Ih! 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 O que é isso, Dadeco Ronaldo? Olha aí, cruzou! Ah, mano! O gol não sai, o gol não sai, Dadeco Ronaldo começa a ficar preocupado, hein? Ih! Não! Que merda, hein? Passa aí, papai. Dadeco, sou seu fã, acompanha o ar e todos os dias. Ih! 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 Senhoras e senhores! O Dadeco Ronaldo voltou. Respeita o melhor atacante do Brasil! Ele recebe de costas. Ó! E bate com o pé ruim. Ganhou na velocidade. Cala a boca, Kleber Machado. Só fala merda o Kleber, mano. Nasceu pra falar merda o Kleber, mano. Nasceu pra falar merda o Kleber. Que golaço, papai. Ih! Goleiro! 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 Que defesa, papai! É pra ver e rever essa defesa, mano. Olha isso. Dá ali. Santos, né, papai? Foi boa bola, hein? Foi boa bola, hein? Domino. Foi boa bola, hein? Deu mole, eu vou brocar. Deu mole, eu vou brocar. Deu mole, eu vou brocar. O Cueva. Abertura é boa. Vou centralizar, hein? Luzamento, na cabeçota. Cadê? Uuuuh! É isso! Estreamos muito bem. 1x0. A gente começa na liderança do grupo. Três pontos contra um do Nacional. Molezinha, né, mano? A verdade é, esse grupo aqui tá molezinho. Eu vou passar fácil, fácil, fácil. Próximo jogo, Esporte Cristal, hein? Esporte Cristal que tem Tavara, Kazusulo, Cabelo, Coroço, Grimaldo. Você conhece esses jogadores? Eu não conheço ninguém. Mas nós estamos aqui junto com o Marrone, Raioran, Borreiro, Zaracho. Um belo time pra gente jogar, né? Vamos pra cima dos caras. Uai, olha só que sacanagem, né? É uma p*** que o Mafut faz, né? O cara me coloca, estádio do Esporte Cristal, irmão. Esporte Cristal. Vocês estão de sacanagem, né? Mafut, você é ridículo, Mafut. Se você quiser comprar o melhor patch que tem pra PC de Pro Evolution Soccer 2021, contato aparecendo na tela e o número tá aí, ó. Na descrição, fala com ele lá. Porque é o melhor patch que tem, amigo. Não tem como. Vem chegando o Dadeco. Mate! Dadeco! Dadeco! Johan, vem, vem, vem. Perdeu contra o Boca lá, mas... Aqui você é outra pessoa, pai. Ah, devolveu errado. Cabaço. Cabaço. Era só tocar certinho no pai, que ia pegar de primeira, fuzilando os peruanos. Vem, dá no pai, dá no pai. Corta a luz. Contou na frente, não pega. Não pega. Tu não pega. Tu não pega, seu peruano safado. Vai tomar. Aí ficou feio. Aí ficou feio. Aí ficou feio pro Dadeco, hein. Vai lançar, pai. Se prepare. Ih! Mano, esse goleiro do Galo é muito bom, hein. Acho que é o Rafael que tá ali no gol. Eu não sei quem é não, mas o cara pega. Pegou tudo no último jogo. Tá pegando tudo nesse jogo. Cara, é sinistro. Vamos, time. Cara, o Galo tá muito mal, mano. Esperava mais desse Galo, hein. Esperava mais desse Galo, doido. Tô nada, pai. Tô só na paz hoje. Calma, filho. Não faz merda, não. Não faz merda, não, cuzão. Não faz merda, não, cuzão. Vamos jogar na moral. É o Borreiro, 16, mano. Péssimo jogo. Torceira do Galo começa a questionar o Dadeco. Aí eu vou falar. Ó, torceira do Galo. Vocês ficaram em que de mim? 31 anos. Gordo, obeso. Joelho. É isso aí, pai. Mas quando chegar no mata-mata, eu vou decidir. Torceira do Galo tá toda hora me pressionando aí. Queremos jogador, queremos jogador. Me dê sacanagem, irmão. Vocês já me contrataram sabendo que eu tô ferrado. Sabendo que o Dadeco já não é mais o mesmo. Do Onse Caldas. Do Internacional. Esse é o Dadeco, pai. Esse é o Dadeco daí, ó. Esse é o novo Dadeco. Enfim, tamo em segundo, pai. Vamos para a terceira partida, cara. Vou começar a simular alguns jogos dessa Libertadores ainda, depois que a gente garante vaga na próxima fase. Vamos lá. Dadeco, Marron, quase o mesmo time do último jogo. Vamos para cima do Nacional. Tem um bom time, mas o nosso é melhor. Para cima. Futebol. E a bola vai rolar. Estádio botado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos... Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês acham que eu vou ficar aturando esse time do Galo? Fazendo merda? Vou aturar porque eu tenho contrato com os caras. Olha o Rodrigo Amaral vai pintar o cruzamento. Eita, driblou. Perdeu a bola. O Rodrigo Amaral continuou com a bola. Vem chegando o Nacional Montevidal. Cruzou. Tira, papai. Vem. Ah, mano. Não acerta nada esse time, mano. Não consegue, né? Não acerta nada esse time, papai. Eita, bora. Fui dar o corte e ele chutou, mano. Tá de boa. Boa, boa, Dedaco. Olha o ensinão, Dedaco. Dá-lhe. Cueva. Ah. Fala dele. Fala dele. Fala dele, pô. Fala dele, pô. Nunca criticado. Dedaco Ronaldo, pai. Respeita a história desse homem colossal. Hoje sai nosso vídeo lá saltando a loja no tag Dedaconal do KKK. Falaço. Fala do Dedaco, pai. Fala do Dedaco. Vai salvar. Vai dar esse bi pro galo, mano. É isso, papai. 2x0. Coisa linda. Tudo nosso. Sete pontos, hein. Sete contra cinco do Sporting. Quatro do Nacional. Agora o estreno brasileiro contra o Corinthians, que eliminou a gente. pelo Campeonato Brasileiro, né. Vamos vingar do Corinthians a tentar começar o Brasileiro com tudo pra tentar ganhar o bicampeonato do Galo no Campeonato Brasileiro, né. Tamo ali agora do lado do Diego Tardelli com a setinha pra baixo. Vai, vamos que vamos. Ih, as caminhões tão confundindo, pô. Dá pra diferenciar, vai. Dá pra diferenciar. Dá pra diferenciar. Ah, Dede Aconaldo. Vamos, Dede Aconaldo. Cadê a mobilidade antes, Dede Aconaldo? Tripla! Seu velho safado. Pensa num jogo que não teve nada. 90 minutos disso aí, ó. Bicão pra frente, passe errado. Aplicado. Distramos com empate. Começa com empate. Fortaleza, Santos, Fluminense, Cruzeiro e Flamengo começam muito bem. Vamos jogar agora contra o Nacional. Grand Park Central. Se a gente ganha, a gente se classifica pra próxima fase da Libertadores, né. Vamos lá. O time tá montado. Vamos jogar com o Marrone. o Messi atenta ao normal. Vamos pra cima deles. Rola, pelota, hein. Nacional contra Galo. Tem jogo. Vamos que vamos pra cima deles. Ah, mano. Olha esse chutinho do Dedeco, mano. Olha esse chutinho do Dedeco. Que ridículo, cara. Ah, vai. Não sei fominha, não. Ah, que parola. Olha o gol que ele perdeu, mano. Ah! Que ridículo, Dedeco. Que ridículo. Chuta, Dedeco Ronaldo. Que demora pra chutar, meu filho. Ah lá, esse p*** não chuta. Eu não diga nada. Olha lá. Ele tá jogando de brincadeirinha, mano. Ele tá jogando de brincadeirinha. Olha lá. Ah! Não, mano. Não, 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 não. E aí, na base do lançamento. Pra vermelho. Bebeco pode me dar... Pra vermelho. Não bate rápido. Eu não pedi essa bola, mano. Eu não pedi essa bola, mano. Eu não pedi essa bola. O idiota bateu rápido, cara. E não dá bola Vai para o Dedé Conaldo Até eu estou vanhando Até eu estou vanhando essa vergonha É meu amigo Fase do galo não está boa Eu também não estou bem aqui na vida real Estou passando um pouquinho mal Acontece rapaziada Vamos tentar terminar essa temporada Quem sabe com o título da Libertadores Vai ser difícil porque o time do galo está jogando mal E o Dedé Conaldo também já não é mais o mesmo Já não é mais o Dedé Conaldo da primeira temporada com o Fortaleza Isso está pesando Enfim, vejo vocês no próximo episódio Com mais um vídeo de Ruma Estrada Tamo junto, vou lá até a próxima Fui